Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você é tão simpática, viu, Luísa? Você veio com quem aqui? Obrigada, com ele, com o Rafael. Ah, veio com o Rafael, tá, legal. Obrigado, viu? Obrigada, você. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É o meu. O que foi que você está incomodada? Pode falar, não tem problema. O negócio está feio aí, desse lado aí. Obrigado, Luísa. Tranquilo, né? Obrigado, tá? A gente já conversa. Luísa, né? Luísa. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Seu nome? Karine Akemi. Karina? Karine. Karine, tá, legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Ah, quinta e domingo. É. Quantos dias tem a semana? Sete. Quais são? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e domingo. É sempre assim? Tá difícil. Tá, depende. Depende. Tá certo? Não. Não, tá errado, né? Tá. Tá errado. Tá errado, não tá? Tá. Qual é o seu nome? Grace. Grace. Grace, você veio com quem, Grace? Não sei. Ixi, Maria. Quem veio com a Grace aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Ah, tá ali, ó. Tá ali atrás. Você sabe os dias da semana, Grace? Sei. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Hã? Depois da quinta é o quê? Que que é? Domingo. Tá doida? Puta merda. Deu pau, né? Não, não é domingo. Não é. Qual que é, Grace? Depois da quinta. Domingo. Hã? Hã? Que raiva. Domingo. Eu sei qual é. É domingo. Não, não... Não, é tu. Segunda. Segunda, terça, quinta. Puta, vixi. Tá, tá bom. Vixi. Agora eu não sei o que aconteceu aqui. Agora ferrou. Agora ferrou, né? Tá errado tudo, não tá? Tá. É. É. Tá bom. Tá meio estranho. Vai lá. Vamos lá, então. Vamos continuar conhecendo aqui. Ó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É o pó hipnótico. Olha só que legal. Tá gostando do show? Bom, né, cara? Ai, meu Deus. Tudo bem? Você tomou banho hoje? Eu falo sempre com o André. Toma banho. Descruza a perna aqui, ó. Descruza a perna. Eu tomei banho. Luísa, né? É. A gente tem duas opções aqui. Você que quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. O que que é? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Tá na sua mão, tá? Esse pó é um pó hipnótico. Se você joga no rosto, você dorme. Senão, a gente... Uh! Uma salva de fora. Yeah!